Boa tarde, é mais um evento aqui na Embrapa sobre mandioca. Aqui é o Centro de Referência de Pesquisa de Mandioca no Brasil. Isso é o principal da Bahia. Isso aqui tem uma história, a história da agronomia, fundada na época de Dom Pedro II, em 1870. Então a pesquisa agronômica no Brasil começa em 1870. E a Embrapa traz essa história. Aqui dentro da UFRB tem uma instituição chamada MEASB, que é Memorial da Escola Agrícola da Bahia, que reúne toda essa informação sobre a agricultura que se praticou na Bahia. Mas essa é a agricultura científica que a Embrapa representa hoje. A outra agricultura, a do lavrador, essa é outra que está se discutindo nesse evento aqui. Esse evento discute mandioca numa perspectiva de que o governo do Estado quer centralizar nas regiões do Estado casas de farinhas modernas que possam processar mandioca de uma região. E isso melhora o processamento da mandioca e a produção da farinha. Mas é um processo distinto da IG. A IG se propõe uma farinha de alta qualidade, certificada, para um nível de consumidor mais exigente também. E os dois processos caminham juntamente. Um procedimento não é diferente do outro. Então é apenas mais um evento importante sobre mandioca. No final de setembro haverá novas reuniões sobre a IG em São Filipe, Maragos de Pinazaré, para avançar no processo da constituição da IG. E qualquer hora estará pronto e os lavradores poderão se beneficiar produzindo farinha de alto valor agregado para um consumidor altamente exigente também. Mas essas duas farinhas, a que se discutiu aqui hoje é da IG, são farinha de mandioca de qualquer forma. Vem da terra, vem da raiz, vem do lavrador de qualquer jeito. E que os dois processos se somem para dar a melhor condição de vida ao lavrador. Isso é que é importante.